Olá, boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar todas as noites. De segunda a sexta-feira nós estamos aqui e aqui nós tratamos de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, direito imobiliário. São esses os temas que nós tratamos sempre aqui no programa e sempre tem alguém para responder as perguntas de vocês. Claro que nós estamos fazendo um programa um pouquinho diferente porque nós estamos em casa. Eu estou aqui no meu escritório que está transformado num mini estúdio da TVE e tem um pessoal que trabalha comigo também, os advogados que participam desse programa, os convidados estão também no seu escritório, nas suas casas, também participando porque ninguém pode sair para a rua. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês, quarentena é um negócio muito sério, vocês devem ficar em casa como eu fico, estou aqui desde o dia 16 de março mais ou menos em casa e quando saio eu ponho a máscara, é evidente, hoje eu tive que sair, fui tomar um sol e coloquei a máscara. Outra coisa que eu falo para vocês também sempre aqui é o seguinte, tem um amigo meu que diz que o fundo não é uma biblioteca, é tudo livro falso, então qualquer dia eu vou trocar os livros de lugar aqui para que o meu amigo não reclame e diga que é falso, que a minha biblioteca é falso. Vou trocar os livros de lugar aqui. Lembrando a vocês que vocês devem participar desse programa através do nosso e-mail, mandando perguntas através do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Podem mandar também um WhatsApp para 985-946-773. Vou repetir, 985-946-773, prefixo 51. Vocês podem assistir esse programa ao vivo também no Facebook. É só vocês entrarem ali na página da TVE e clicar onde diz TVE ao vivo. Aí vocês vão assistir o programa ao vivo. Entrem lá, assistam lá. Quem está andando na rua, quem está no celular, pode assistir tranquilamente o consumidor em pauta. Está bem? Hoje nós vamos falar de direito comercial. Nós vamos tratar e nós vamos ver como é que fica todo o problema dos assuntos que dizem a respeito ao comércio em si, as despensas, as empresas, depois do anúncio da Covid-19. E para falar sobre esse assunto, que é muito importante, que é extremamente importante, eu vou trazer aqui o senhor João Custódio, que é empresário do ramo comercial e da área de serviços. Boa noite, João Custódio. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui novamente no novo modelo agora, né? Estamos nos adaptando. É verdade. Inclusive, o doutor, o João Custódio está com uma gravata lindíssima. O vermelho fica bem sempre, né? Eu não sei porquê que tem gente que não gosta do vermelho, mas o vermelho fica bem sempre. Mas para não ter nenhum tipo de descontentamentos, né? A camisa é azul, então, mas embora eu tenha uma preferência pela gravata vermelha. Tá bom, então. Ô, João, eu queria saber, então nós vamos começar o programa. Eu queria que começasse a nos falar sobre os efeitos do coronavírus nos negócios e nas empresas. O mundo irá se reinventar? Será? Vai se refundar novamente depois de passar da pandemia? É, nós teremos grandes mudanças, né? Comportamentais e os reflexos do mundo do trabalho, das empresas, né? Nós vamos ter um... E, às vezes, essa mudança que está tendo não é uma mudança apenas no Brasil, não é uma mudança... É uma mudança mundial, né? E que o Covid veio trazer grandes transformações no nosso dia a dia, impactando todas as áreas. Realmente, todas as áreas serão impactadas. Algumas mais positivamente, outras vão ter que se adaptar de uma maneira mais drástica, né? Mas todo mundo vai ser impactado nesse novo modelo. Você acha, você acredita, João, que as coisas serão classificadas antes e depois do Covid? Sim, sim. Acho que vai ter... É isso mesmo. A gente vai ter... Como nós tínhamos uma... Lá em 1929, teve mudanças muito grandes após... Transformação após 1929. Agora, acho que as mudanças serão muito maiores, né? Porque o mundo é muito globalizado. Então, os reflexos serão muito grandes na vida de todas as áreas, na área de educação, tecnologia, comércio, transporte... Enfim, realmente, não há área que... E é um momento, na verdade, que a gente está vivendo um momento de Darwin, né? Todo mundo vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Quem melhor se adaptar, terá mais sucesso. Então, o importante é... É todo mundo olhar como o mundo vai mudar e como cada um vai ter que se adaptar, né? As pessoas que têm mais dificuldade de adaptação terão mais dificuldade nesse novo mundo que nós vamos estar vivendo agora. Então, é importante que todas as pessoas se acalmem, né? Tentem se tranquilizar e tentar ter o maior número de informações disponíveis para que ela possa entender um pouquinho das coisas que estão acontecendo, para que ela possa enxergar como é que ela vai se encaixar melhor nesse novo mundo. Bom, João, me diga uma coisa. Você que tem uma experiência muito grande nessa área de RH aí, você acha, sinceramente, que a forma de trabalhar... de se relacionar e de trabalhar vai mudar muito depois de tudo isso? Olha, vamos ter mudanças, sim, em algumas áreas mais, outras áreas menos, né? Mas nos pôr na área de serviços, né? Na área, tipo agora, nesse momento. Nós tínhamos um grande número de entrevistas de profissionais no escritório, né? A gente só fazia as entrevistas entrevistas online nos candidatos que eram no interior ou em outros estados. Com a COVID, os nossos processos de seleção que estavam em andamento, eles mudaram todo o processo online, né? E a gente está vendo que os resultados são tão bons quanto, né? Também nós tínhamos, nas outras empresas, muitas reuniões com clientes, parceiros, fornecedores, muitas reuniões presenciais, muitos deslocamentos na própria cidade, deslocamentos para a cidade do interior e tu investiu um grande tempo em deslocamento. Tu tinha reuniões em outros estados, havia uma necessidade, nós temos clientes em São Paulo e Rio de Janeiro, então, eventualmente tínhamos muitas reuniões que nós tínhamos que ir para esses estados, né? E agora a gente viu forçadamente, né? Que é possível ter uma mesma qualidade de reunião, quase a mesma coisa, temos reuniões online. Então, hoje, tipo, 90% de todas as reuniões que nós temos são online, né? Temos algumas reuniões presenciais ainda, é verdade, principalmente nos clientes que são o primeiro contato com o cliente, o primeiro contato com o parceiro, alguns preferem ainda a reunião presencial, mas são casos, são exceções, Noma. Antigamente, as reuniões por videoconferência eram exceções e as presenciais eram normal, agora é o contrário. O normal são as reuniões online, né? Por videoconferência e as exceções são as reuniões presenciais. Então, foi um aprendizado forçado que todo mundo teve que se adequar a isso e a gente está aprendendo que isso é tão produtivo quanto. Por exemplo, a gente consegue fazer agora seis, sete reuniões num dia, antes de conseguir no máximo quatro reuniões. Então, está se ganhando em alguns momentos até mais produtividade no dia a dia de trabalho. João, deixa eu fazer uma pergunta um pouco indiscreta aqui, eu sei que eu sou indiscreto às vezes, mas o que eu vou fazer do programa? Acho que o pessoal quer saber quando tem essas reuniões presenciais, assim, vocês trabalham de máscara. Sim, sim. O próprio deslocamento dentro do prédio hoje, né? O cliente, o parceiro, só pode entrar de máscara, né? A nossa sala aqui é uma sala bem ventilada, a gente abre as janelas, né? E a gente faz a reunião de máscara. Perfeito. Eu acho que o uso da máscara é uma coisa... É outra mudança, né? Também que a gente está tendo, né? A gente está aprendendo a respirar com a máscara. Eu, inclusive, hoje li, acabei de ler há pouco aqui na internet, que parece que a Câmara aprovou um projeto que todo mundo vai ser obrigado a usar máscara na rua. Então, eu quero ver o que vai acontecer, né? Eu acho que ninguém vai ser mascarado, mas todo mundo vai andar de máscara, né? É, mas sabe que eu já tenho visto, assim, são muitas pessoas que já estão andando de máscara na rua, sabe? Ao menos eu falo de Porto Alegre, né? Que a gente tem no interior, nas cidades que eu fui no interior, que o comércio está um pouco mais aberto, né? Já estão um pouco mais... a vida é um pouco mais dentro de uma nova normalidade. Eu vejo algumas pessoas sem máscara, mas em Porto Alegre, em especial, tenho visto muitas pessoas andando de máscara. João, vamos começar, então, com as perguntas de hoje, que são muitas. Então, nós vamos aproveitar e vamos fazer, porque nós temos aqui um especialista nessa área. A primeira pergunta é da Maria de Lourdes, que mora aqui em Porto Alegre mesmo. Ela quer saber o seguinte. Tem dois filhos e gostaria de saber quais serão os impactos na área de educação? Bom, respondendo a Maria de Lourdes, né? Esses os impactos, eu acho que é uma das áreas que mais serão impactadas, principalmente no ensino regular, ensino primário, primeiro, segundo grau, né? O ensino fundamental, que o modelo de ensino era o mesmo há séculos, né? E algumas escolas particulares estavam inserindo algumas atividades online já, né? E agora, forçadamente, as escolas começaram a ter atividades, enviar atividades, as escolas começaram a criar áreas específicas no site da escola para distribuir atividades e agora também algumas escolas começaram a fazer videoaulas, né? Ao vivo com os alunos. claro que o problema é que muitos não estavam preparados, né? E aqui eu falo uma atividade maior que eu vejo ainda são as escolas públicas, que é uma carência muito grande de computadores, de internet, né? Das pessoas. Nem todo mundo tem acesso à internet ou a um computador, a um celular que tem uma boa câmera, né? Então, a questão é de adaptação. As escolas particulares estão um pouco mais se adaptando, né? Porque imagina assim, será que a gente vai conseguir voltar? Vamos voltar, não sei, era para voltar em junho, agora vai ser em julho, talvez seja em agosto, né? Enquanto não saiu a vacina, né? Será que a gente vai conseguir enviar para as escolas, as nossas crianças, com turmas de 30, 40 alunos? Né? Então, vai ter, acho que os próprios governos municipais, estaduais, federais vão ter que fazer investimentos nessa área e talvez até vão ter algumas economias por outro lado, seja de estrutura, de manutenção de escolas, enfim, vai ter uma reinvenção. Mas o lado bom da história, né? Porque as crianças hoje já estão muito mais digitais, né? As crianças, elas têm muito mais destreza, seja com o celular, com o computador, muitas vezes, né? Até esse mesmo amigo que eu estava comentando, o João estava com um problema na minha televisão e a minha filha de 7 anos conseguiu ajustar e botar no canal certo, né? Então, as crianças estão muito mais digitais e o modelo antigo estava um pouco ultrapassado. Então, esse é o lado positivo, de ter uma mudança para melhor na forma de ensino. A questão, no momento em que ainda muitas escolas não estavam preparadas, algumas estão se preparando, mas a maior dificuldade realmente são as escolas públicas, algumas ou na sua maioria, que têm grandes carências de estrutura, de infraestrutura. É, eu também tenho uma filha que tem 19 anos que eu, no meu telefone ou no meu computador aqui, eu não mexo. Qualquer coisa eu chamo a Gabriela. Ela vem aqui e dá um jeito para mim em 5 segundos. 10 segundos e está tudo resolvido ali. Eu fico olhando, eu digo, é cabeça limpa, é isso que acontece. A próxima pergunta, meu amigo João, é do Oswaldino, que mora em Santo Antônio da Patrulha. Ele trabalha na área da construção civil há mais de 20 anos. Ele gostaria de saber como ficará a construção de imóveis comerciais depois dessa pandemia. Bom, desde a crise que começou lá em 2014, que se agravou muito em 2015, a vacância dos imóveis comerciais já estava um pouco alta. Imóveis nas regiões centrais, que tinham muito poucas opções. Prédios comerciais que foram erguidos nos últimos anos, alguns já estavam com dificuldade de comercialização. E agora eu vejo que teremos mais dificuldade ainda. Por quê? Porque, por exemplo, muitas pessoas, principalmente aquelas relacionadas à área administrativa, que já trabalhavam em escritórios, terão a oportunidade e aprenderam, e as empresas também aprenderam, a trabalhar home office. Então, a necessidade de espaços físicos maiores tem de diminuir. Dou um exemplo aqui, aqui ao lado, a sala ao lado, aqui no prédio onde eu estou, aqui na Carlos Gomes, o vizinho, que já era uma empresa de tecnologia e já tinha parte da sua equipe trabalhando no home office. Com essa mudança que teve agora, ele botou 100% da equipe home office e ele optou por fechar o escritório e continuar com a empresa toda ela home office. Com todos os profissionais trabalhando no home office. E aquelas empresas que, na vez, tinham planos de ampliar suas estruturas, estão repensando agora, nesse momento, se realmente terão essa necessidade. O comércio online está crescendo muito nos últimos dias e já vinha crescendo ao longo dos anos, teve agora um pico de crescimento nesse momento e a tendência é que ela continue forte. Então, a venda online, que já estava crescendo, vai ficar mais forte ainda. Então, talvez, o comércio tradicional vai ter mudanças no seu dinheiro, na sua forma de venda. Não quer dizer que as lojas dos anos não desapareceram, mas elas vão ser diferentes, vão ter outro perfil. Por exemplo, agora eu comprei um livro pela internet. A livraria de eu costumo ia estar fechada. Comprei na sexta-feira, hoje chegou o livro. Tinha uma taxa de entrega, mas ele tinha a opção ainda de eu buscar na loja, se a loja estivesse disponível aberta, sem custo de entrega. Então, vai ter mudanças e, em virtude dessas mudanças, eu entendo que a comercialização, a construção de novos imóveis comerciais terão uma redução bem significativa. Exatamente sobre esse tema, tem a pergunta que chegou aqui do Jackson, que é aqui de Porto Alegre. Ele diz o seguinte, atuo como gestor em uma clínica médica e estávamos com planos de ampliar a área de atendimento da empresa. Aí ele conclui assim, entendo que devo esperar mais um pouco. É exatamente isso que você estava falando, Rígio. A área da saúde é uma área que, com a questão da Covid, teve sua ampliação, essa necessidade. Já vinha com o aumento da idade das pessoas, de ter uma população com mais idade, que vão ter mais necessidade de serviços médicos. Então, é uma área que está em crescimento. No momento específico agora, como alguns hospitais, por exemplo, que até estão demitindo profissionais, porque eles estão impedidos de fazer consultas regulares. Então, apenas casos graves. Então, os hospitais, de uma só maneira geral, estão vazios e alguns até com quadro de demissional, demitindo alguns profissionais. Mas, logo que as coisas se voltarem a uma nova normalidade, a área de saúde, eu acho que tem um grande avanço. Embora também tenha esse avanço, também vem com a telemedicina. Eu já estou recebendo já e-mail marketing aqui de empresas oferecendo serviços de consultas para a telemedicina. Então, também vai ter essa mudança. Alguns tipos de consultas, principalmente as consultas iniciais, poderão ser feitas pela internet. Então, vão ter mudanças. No caso específico aqui do Jackson, de Porto Alegre, ele tem que ver um pouquinho como é que vai estar se comportando o volume de consultas e atendimentos na clínica dele. E também esperar um pouquinho, porque se ele tiver realmente a necessidade de ampliar o espaço, talvez com outras áreas ligadas à atividade dele, talvez, de até esperar um pouquinho, até para negociar melhor o aluguel. Porque como a vacância dos imóveis comerciais vai ser maior, há uma forte tendência também de redução do valor dos alugueles. Eu tenho uma pergunta aqui do José, que é aqui da cidade de Gravataí, João. Eu não sei se é exatamente dentro desse assunto aí, mas ele diz que trabalha há muitos anos em um poço de gasolina. Mas ele diz que o movimento caiu muito. Eu estava comentando isso com a minha mulher hoje, tem muito menos carro na rua. O movimento caiu muito. E ele está temeroso de ficar desempregado. Aí ele pergunta assim, o senhor acha que o movimento dos poços de gasolina cairão muito ou não? Bom, eu acho que mesmo no momento de retomada das atividades, o número de automóveis circulando irá ter a sua redução. Então, eu digo assim, só no trajeto da minha casa até a casa da minha filha, por exemplo, que é em Canoas, nesse percurso, dois postos de gasolina já fecharam suas atividades. Porque já vinha com uma certa redução. Aumentou o número de outras formas de transporte hoje, mas com a própria redução de mais reuniões por videoconferência, com a redução de necessidade de deslocamentos, que isso vai ter, por um período ainda, uma tendência de redução, há uma tendência que vamos ter menos carros circulando e talvez um consumo menor de combustível. Não quer dizer que, na verdade, os postos vão sumir, não. É que vai ter uma readequação de quantidade de postos diante da nova necessidade. Então, vão ter postos que têm boa gestão, que estão bem localizados, que vão continuar com as suas operações, mas vai ter aqueles postos que talvez não estavam bem localizados ou não tinham uma boa gestão, vão ter, alguns vão fechar. Então, não quer necessariamente, no caso de José, que ele vai perder o emprego. Pode ser que o posto que ele trabalha tenha uma boa gestão e vá continuar tendo um bom atendimento. Mas, de outra forma, também eu ressalto que outros segmentos da economia vão estar aumentando suas atividades. Por exemplo, com o pessoal da área de TI, o pessoal da área de logística, de entrega de produtos, vai aumentar. Então, outras áreas também vão ter um aumento. Então, algumas áreas vão reduzir e outras vão aumentar. Pois é, eu vejo, inclusive, o seguinte, João. O ramo das farmácias, por exemplo, a gente aqui em Porto Alegre, andando por Porto Alegre, acho que a cada esquina a gente encontrava uma farmácia. Muitas já fecharam. Nessa redondeza, onde eu moro aqui, eu moro aqui no bairro da Glória, aqui já fecharam muitas farmácias. Então, eu acho que isso aí é uma coisa sintomática. É, vão ter ajustes, né? Algumas farmácias vão aumentar o seu volume de vendas, a concorrência vai continuar sendo forte, mas ainda assim, o Brasil é um dos países do mundo onde tem o maior número de farmácias por número de habitantes. Que coisa séria, né? É que todo mundo toma remédio sem receita, sem nada, né? O cara vai lá na farmácia e compra remédio à torta e à direita, como bem entende, né? Eu vou lhe fazer a última pergunta e vou pedir para o João responder bem rapidinho. A Ana Paula, aqui de Porto Alegre, ela diz que trabalha na área pública e quer saber se também será impactada por esse coronavírus. Bom, Ana Paula, todos os segmentos serão impactados, né? A área pública, alguns segmentos já estavam se organizando para tornar mais os processos de forma digital, judiciário, com vários, vários, vários segmentos já com processos totalmente digitalizados. A nossa junta comercial, onde as empresas são abertas, o processo hoje todo é online também. E um caso que eu te trago como exemplo aqui é a defensoria pública. Principalmente uma grande demanda de pessoas pedindo medicamentos que eram negados, medicamentos especiais negados pelo SUS, o pessoal vai na defensoria pública para pedir uma autorização judicial para o Estado comprar aquele medicamento. Então, tu tinha que levar lá orçamentos, documentação da negação do remédio, né? E tu tinha que ir lá uma, duas, três vezes, se deslocar da sua casa, ir lá até a defensoria pública, entregar essa documentação, né? Explicar o caso. E hoje, desde que começou o COVID, praticamente, o atendimento todo hoje é online. Então, hoje, tu não precisa mais, raramente, raros casos, e tu tem que ir na defensoria pública para levar a documentação, para abrir um processo. Hoje, tudo é online. Então, sim, todas as áreas serão impactadas nesse novo modelo e as áreas públicas também, forçadamente, nesse momento, né? E acho que essa tendência vai ficar mais forte ainda por ter cada vez mais processos online facilitando a vida das pessoas e a redução de grandes deslocamentos e até perda de tempo. Às vezes, ia lá, ficava duas horas esperando para ser tendido uma hora e hoje tu faz o processo de maneira eletrônica e tu ganha tempo, né? Ganha vida, ganha qualidade de vida, né? Bom, João, nós estamos realmente sobre a hora e eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui e dizer que tudo isso a gente vai sofrer um impacto muito grande. Mas tomara que não, que a gente não tenha que ficar nessa história de casamento online também, que daí não vai ser muito bom, né? Mas, no caso, vamos deixar assim. Muito obrigado, João, e apareça sempre aqui no nosso programa porque as suas explicações são realmente maravilhosas. Muito obrigado. Muito obrigado, Machado. Boa noite a todos. Lembrando a vocês que nesta quinta-feira eu estarei aqui tratando de direito de família e sucessões com o doutor Ernesto Neto. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau.